Cante-se aqui, não se pode ver nos tios que vir Seguritadas notas, lá cantou Só se torne o fogo, não se deve ser pó É da nuar, é da nuar, é do que eu entido É da nuar, é da nuar, é da nuar, é da churinha É da nuar, é da nuar, é do que eu entido A CIDADE NO BRASIL